É os meninos de Barão! É, parece ser inevitável, parece que é impossível Sempre que eu falo não, a minha razão fica invisível Eu tô rezando pra você não chegar perto de mim Nosso contato físico é perigo pra eu recair Não olha dentro dos meus olhos, não vem encarar minha boca E eu começo a te ver sem roupa, e eu começo a te ver sem roupa Não olha dentro dos meus olhos, não vem encarar minha boca E eu começo a te ver sem roupa, e eu começo a te ver sem roupa É, parece ser inevitável, parece que é impossível Sempre que eu falo não, a minha razão fica invisível Eu tô rezando pra você não chegar perto de mim Nosso contato físico é perigo pra eu recair Não olha dentro dos meus olhos, não vem encarar minha boca Que eu começo a te ver sem roupa, e eu começo a te ver sem roupa Não olha dentro dos meus olhos, não vem encarar minha boca Que eu começo a te ver sem roupa, e eu começo a te ver sem roupa Ah, 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 ah A CIDADE NO BRASIL